as florestas tropicais e áreas úmidas em partes da áfrica central é um ótimo lugar para reprodução e habitar de vários animais selvagens esses animais estão subdivididos em classes como os grandes felinos as grandes aves os grandes mamíferos e claro as maiores cobras venenosas do mundo em especial nossa escolhida para o vídeo de hoje a víbora do gabão a víbora do gabão é uma cobra extremamente venenosa encontrada em florestas tropicais da áfrica central e ocidental é a cobra venenosa mais pesada da áfrica pesando oito quilos e crescendo até dois metros de comprimento a víbora do gabão também possui as presas mais longas de qualquer cobra medindo até quatro centímetros de comprimento ela se reproduz a cada dois ou três anos dando à luz de 15 a 40 filhotes além da sua cabeça larga ela possui ainda duas projeções semelhantes a chifres em seu focinho que a diferencia de qualquer serpente a coloração das víboras do gabão é uma combinação de marrom claro e escuro rosa e roxo dispostos em diamante e listras ao longo de suas costas linhas claras e escuras e radiam ao redor de seus pequenos olhos tem uma cauda curta e uma cabeça larga que imita uma folha caída esse padrão impressionante uma excelente camuflagem no habitat nativo da cobra ajudando-se a se misturar se a rapilheira no chão da floresta elas são predadores de emboscadas esperando sob pilhas de folhas o ramos para capturar suas presas como pequenos animais ou pássaros quando ameaçada vai assobiar um comportamento comum roedores e pássaros terrestres suas principais presas são atingidos e mordidos pela mordida venenosa da víbora até cederem e falecerem esse réptil pode injetar até 600 miligramas com cada investida de suas presas o que é uma quantidade suficiente para derrubar um elefante adulto esse foi o vídeo de hoje e não se esqueça de se inscrever aqui no canal o seu comentário também é muito importante para nós obrigado e até o próximo vídeo